A boa noite pra você na Band, é hora de saber as notícias da nossa região. Vamos conferir as manchetes. Um farmacêutico foi preso em Curitiba, suspeito de vender medicamentos falsificados e também por tráfico de drogas. As assaltantes provocam um acidente para roubar um malote em Ponta Grossa. Uma idosa ficou ferida ao cair de uma plataforma de ônibus no centro de Curitiba. E sobre as quedas, as mortes de idosos por este motivo quase dobraram em 10 anos. Duas pessoas foram presas em uma operação contra o tráfico de drogas e o empresário de Curitiba seria o líder da quadrilha. A Agência do Trabalhador faz um mutirão de empregos exclusivo para mulheres. São as notícias agora na Band. Band Cidade, segunda edição. Um farmacêutico foi preso por falsificar medicamentos e também por tráfico de drogas no bairro Chaxim, em Curitiba. A polícia civil identificou que o homem vendia substâncias consideradas altamente viciantes, como morfina, metadona e fentanil. Um anestésico considerado potente por 10 mil reais. Após viciar o usuário, o suspeito passava a realizar ameaças contra a pessoa e a família dela para cobrar a dívida. Então, essa vítima acabou se endividando muito com esse indivíduo e, para cobrar esses valores, ele passou a ameaçá-la, dizendo-se que era policial, que já tinha matado muitas pessoas, que ela tinha que pagar, porque senão acidentes acontecem, entre outras coisas. E ele também disse que, como forma de pagar juros, ela poderia oferecer favores sexuais para ele, mandar nudes. E aí, essa pessoa acabou se desesperando, veio até a delegacia e relatou os fatos. Na mesma ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na farmácia e na chácara do suspeito, que tem 40 anos, na cidade de Ipiracuara, na região metropolitana de Curitiba. No local, foram localizadas ampolas de morfina e outras medicações injetáveis, consideradas de uso restrito a hospitais, proibidas de serem comercializadas. A polícia civil encontrou ainda remédios controlados e antibióticos que eram falsificados, com data de validade suprimida para serem novamente colocados à venda. Os policiais encontraram testes de covid, dengue e HIV também fora da validade. E agora, claro que as investigações vão ter continuidade e a gente vai apurar aí se ele está envolvido, principalmente por causa dessas medicações de uso restrito a hospitais, se ele está envolvido com alguma pessoa que está desviando esses medicamentos dos hospitais ou com alguma quadrilha aí de desvio, roubo de cargas de medicamentos. O homem já havia sido condenado por disparo de arma de fogo, investigado por peculato e estava atualmente em liberdade provisória, determinada pela justiça. A pena para os crimes praticados pelo farmacêutico, somadas, podem chegar a 30 anos de prisão. É realmente surpreendente, é um pacote completo, né? Como é que a pessoa consegue trabalhar por tanto tempo sem se envolver num problema, como agora que surge uma denúncia, inclusive com assédio sexual, que é um outro problema, acontece muito no comércio também, quando as mulheres vão sozinhas a muitas reclamações de pessoas que têm o descaramento de, além de vender, ficar tentando convencer a mulher, tentar desencaminhar a mulher alheia. Veja que situação terrível que nós enfrentamos. Criminosos provocaram um acidente para assaltar em um bairro de Ponta Grossa. Câmeras de segurança registraram o acidente. Veja que o carro branco segue pela rua quando é fechado por outro carro, na contramão. Um dos bandidos sai do carro armado e anuncia o assalto. Depois de levar um malote de dinheiro, ele e o comparsa fogem em uma motocicleta que estava estacionada no local. Vamos rever a imagem? Porque realmente é uma situação que hoje quem está na rua tem que ficar prestando atenção. Veja, o cidadão provoca ali um acidente, que já é, nem é com o carro dele, provavelmente com o carro roubado, para criar a situação que obrigue as pessoas a saírem do carro e depois partirem para o assalto. Realmente é algo que a gente julga até inacreditável, mas está acontecendo. E uma idosa sofreu um acidente hoje cedo na estação central de ônibus, perto da Universidade Federal do Paraná, que é no centro de Curitiba. Ela teria tropeçado e caído da plataforma. A mulher, que tem 79 anos, foi encaminhada para o Hospital Evangelico Mackenzie, mas sem ferimentos graves. O trânsito ficou complicado na região por causa do atendimento à vítima. E ainda sobre este assunto, falando em idosos, as mortes de idosos por quedas quase dobraram em 10 anos no país. Aos 96 anos, Dona Odete sabe bem que um pequeno tropeção pode ter consequências graves. Machuquei as costas, aí fiquei com uma plaquinha de metal. Depois, fui subir uma escada. Depois que eu subi, eu acho que eu tive uma tontura, não sei. Aí, caí para trás, quebrei o ombro e está quebrado com uma placa de metal. Depois, eu caí, bati a cabeça, mas não foi nada. Depois, caí, quebrei o nariz. Dados mostram que após os 60 anos, tombos que antes pareciam inofensivos, passam a ser mais frequentes e perigosos. Rasbalei, tinha cada bola assim ali para chegar no hospital. Eu rasbalei e deram risada, doutor, um bom, digo, sem vergonha, disse para ele. Segundo o Ministério da Saúde, o número de idosos atendidos no sistema hospitalar não param de crescer. Na última década, os casos quase dobraram. E essa já é a terceira causa de mortalidade entre pessoas com mais de 65 anos. A gente entende que, ao passar dos anos, os idosos acabam tendo dificuldades, tanto na parte fisiológica quanto cognitiva. E isso acaba ocasionando algumas quedas. Entende-se que 70% dessas quedas, desses idosos acima de 65 anos, ocorrem no ambiente de casa. Entre 2013 e 2022, as quedas mataram mais de 70 mil idosos no Brasil. E não é apenas a perda de massa muscular que gera os acidentes. Então, os ambientes precisam ser seguros, precisam ser claros, precisam ser livres de obstáculos, como tapetes, mesas de centro, para evitar esses tipos de problema e evitar a queda. Chega de cair, né? É um recado importante para os filhos, quando o pai começa a ficar com mais idade, a mãe ficar atento. O que é que pode provocar acidente? Banheiro, principalmente, é um grande local de acidentes com idosos. Uma força-tarefa da Receita Federal e a Polícia Federal em Curitiba investiu uma organização criminosa liderada por um empresário que é ligado ao ramo de transportes, construção e aluguel de máquinas pesadas. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão no Paraná, Santa Catarina e no Ceará, em endereços ligados à organização criminosa. A operação Follow the Money, Siga o Dinheiro, em português, investiga o crime de lavagem de dinheiro a partir do tráfico de drogas. Os suspeitos usavam imóveis, veículos e negócios simulados para esconder a origem do dinheiro. Mais de uma centena de bens em nome dos investigados foram bloqueados, como contas bancárias, imóveis, veículos importados, jet skis e maquinários agrícolas. Os supostos lucros, então, eram utilizados para aquisição de bens, como ocorreu no caso de uma sala comercial adquirida em bairro nobre de Curitiba, no valor de 2 milhões e 300 mil reais. De acordo com a Polícia Federal, os dois principais líderes do grupo foram presos, um em Balneário Cambriú, Santa Catarina, e outro aqui em Curitiba. A organização criminosa teria movimentado cerca de 2 bilhões de reais nos últimos dois anos. Para isso, eles criavam empresas de fachada em nome de laranjas. As investigações identificaram a participação de um escritório de contabilidade que ajudou o grupo investigado a constituir empresas e manusear documentos fiscais que davam aparência de legalidade aos recursos que eles tramitavam nas operações das empresas. As empresas não demonstravam capacidade operacional para ter aquela movimentação de recursos. Agora, policiais investigam se duas cargas de cocaína que seriam enviadas ao exterior teriam ligação com o grupo. Uma delas, com mais de 700 quilos da droga, foi encontrada dentro de lixeiras de metal em Minas. A outra foi descoberta em um barco rebocador no litoral de Santa Catarina, com quase uma tonelada de cocaína. Esta é a maquiagem do crime, algo que é muito usado, dar uma aparência de uma empresa que prospera. Muitas vezes, em grande parte, quando há criminosos, é uma empresa fantasma. Mas se procura dar essa impressão de algo que é lucrativo para que não haja problema com a justiça. E vamos ver, depois do intervalo, a Agência do Trabalhador faz um mutirão de empregos, que é exclusivo para mulheres. Bande Cidade, segunda edição. A Agência do Trabalhador de Curitiba fez hoje um mutirão de empregos especial, só com vagas para mulheres. Nesse Dia das Mulheres, o presente da Edna é a oportunidade de voltar para o mercado de trabalho. Primeira já fui contratada, já. Só ir fazer os exames e está lá a minha vaga, graças a Deus. Vou dar um presente para mim mesma, agora empregada. E ela não é a única candidata que vai passar o dia 8 de março em serviço. Samanta também foi contratada. Eu nem imaginei, na verdade, que eu ia conseguir. Foi a segunda entrevista que eu fiz aí, a moça já falou para mim que eu passei para a segunda fase. Então, estou bem feliz, né? Mais de mil vagas foram ofertadas durante o mutirão especial de Dia das Mulheres em Curitiba. 21 empresas participaram. A Agência Central do Trabalhador ficou lotada. Foram mais de 500 entrevistas só no período da manhã. E isso também é muito pelo perfil das mulheres. Hoje a gente vê que as mulheres realmente querem trabalhar, estão à disposição. Já passaram mais de 400 mulheres aqui para estar fazendo as entrevistas. E muitas já deram um retorno positivo, dizendo que já conseguiu um emprego. Em 2023, o Paraná foi o estado da região sul que mais gerou empregos a mulheres entre os meses janeiro e outubro. Foram mais de 51 mil contratos. Hoje a gente tem bastante mulheres que são gestoras. Então, eu acredito que esse é o diferencial. A gente igualar, né? Mostrar para o mercado e para as empresas o diferencial que a mulher faz. Não só na parte de gestão, como cargos operacionais, cargos de vendas. Geralmente as mulheres têm um pouco mais de facilidade ali na comunicação, no trato, né? Então, isso traz uma realidade bem legal para o mercado. E a gente sempre valoriza trazer mais mulheres realmente aí para todas as vagas que a gente tem no nosso ecossistema. Na área de saúde, as internações por dengue aumentaram em Londrina. E as cirurgias eletivas podem ser suspensas. As internações chamam muito a atenção e no hospital da Zona Norte a tendência é crescimento dos números. Em janeiro e fevereiro de 2023, houve um aumento de 30% em hospitalizações. Em janeiro e fevereiro deste ano, foi um aumento de 70%. De fevereiro de 2023 para março de 2023, foi um aumento de 480%, quase cinco vezes mais. Se isso se repetir, eu não sei o que pode acontecer em março deste ano. O hospital da Zona Sul, que está localizado na região que teve o maior número de casos confirmados pela doença, até agora, neste ano, recebeu 118 internações por dengue. Deste número, 10 pacientes foram transferidos aqui para o HU. Entre eles estão dois idosos e uma adolescente de 14 anos. Os três morreram pela doença. Nós não queremos, mas se necessário for, para atender a população, havendo muito mais casos que necessitados de internação, nós desmarcaremos cirurgias eletivas para poder atender melhor os doentes. A preocupação será como acomodar pacientes internados por dengue com pacientes acometidos por doenças respiratórias. Doenças respiratórias em pacientes mais acamados, com outras doenças associadas, com comorbidades, elas tendem a aumentar também a internação. E essa associação dengue, influenza, covid, pode sim se tornar um problema mais sério para a nossa cidade. Por isso, a necessidade de se combater a dengue, com os mosquitos principalmente, e de se manter a cobertura vacinal naqueles grupos de maior risco para a influenza e também para o covid. E agora, o tempo. Em Curitiba, a temperatura é de 20 graus. Aí está a imagem da capital. Para amanhã, previsão de parcialmente nublado, com chuva passageira à tarde em todas as regiões do Paraná. As temperaturas não sobem muito. Vamos conferir, então, como fica cada região. Curitiba, de 18 a 24 graus, parcialmente nublado. Chuva à tarde e o sol aparece, mas entra em nuvens. Essa previsão é a mesma para todas as regiões. Então, vamos conferir só as temperaturas. O consumo de peixes aumenta neste período de quaresma. Na região oeste, a fiscalização cresce para garantir uma produção sustentável e mais segura. O trabalho do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paranal, CRE, é minucioso. O fiscal verifica cada detalhe da produção, desde a seleção das espécies até o abate. O objetivo é assegurar que o produto final atenda os padrões exigidos. A gente vem aqui para olhar a questão, principalmente do responsável técnico. Se tem um profissional legalmente habilitado que vem, dá essa assistência técnica para o produtor. Além disso, a gente verifica outras questões, como o sistema de drenagem, o tipo de tanque, que tipo de espécie que ele cultiva aqui no local. De acordo com a Associação Brasileira de Psicultura, no ano passado o Paraná produziu mais de 200 toneladas de peixes. E uma espécie que vem se destacando e ganhando espaço nos tanques é a tilápia. A tilápia é uma espécie bem robusta, então a gente consegue produzir ela. Ela tem as suas características técnicas, zootécnicas, que podem ser, digamos assim, mais fragilizadas em algumas épocas do ano, como principalmente no inverno. Ela para de crescer um pouco mais, ela pode ser acometida com algumas doenças. Aqui nessa propriedade de Cascavel, onde ocorreu uma das fiscalizações do CREA, os proprietários também trabalham com a produção de tilápia. Mas para isso se tornar possível, foi preciso seguir várias etapas. Uma delas, a licença ambiental. O local hoje conta com autorização para a produção de mais de 20 mil quilos de peixes por ano. E acompanhamento de um profissional técnico que tem atribuição para conseguir fazer essas atividades de produção de peixes e outros organismos aquáticos. E a fiscalização é importante, porque cresce muito no Paraná, esse setor, o peixe criado em cativeiro, como você viu aí. Depois do intervalo, a URBIS vai instalar máquinas para recarga do cartão de transporte em todos os terminais. Bandicidade 2ª edição Os 22 terminais de ônibus de Curitiba agora vão ter máquinas para recarga do cartão de transporte. A funcionalidade, que já estava em vigor desde outubro do ano passado, em 13 terminais, agora vai ficar disponível a partir da próxima semana nos terminais Boa Vista, Portão Centenário, Oficinas, Caiuá, Campina do Siqueira, Fazendinha, Boqueirão e Auer. O número de máquinas para recarga disponíveis também vai aumentar, de 18 para 46. Alguns terminais que não tinham a máquina passam a ter a máquina e também a ampliação dos demais que já possuíam máquinas que não tinham em todas as catracas vão passar a contar com maquininha de recarga. A instalação das máquinas atende a um pedido dos passageiros que preferem recarregar seus cartões nos próprios terminais. Anteriormente, a operação nestes locais só poderia ser realizada em dinheiro, que continua a ser aceito mesmo com as novas maquininhas. A compra de créditos para o cartão de transporte com pagamento em dinheiro não tem cobrança de taxa. Já com o pagamento por cartão de débito, sai por R$ 6,08 e R$ 6,12 por cartão de crédito, taxa de quase 2%. As taxas são cobradas pelas operadoras de cartão. Os créditos são carregados imediatamente no cartão de transporte após a compra. A partir de segunda-feira, temos uma previsão de até sexta-feira da semana que vem estar com todos os terminais equipados com máquinas de recarga de cartão. O que ajuda muito a vida do passageiro, que às vezes fica com o cartão, mas está descarregado. Aí resolve no próprio local. A Prefeitura de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, resolveu apertar o cerco aos devedores do IPTU. E os moradores que não pagaram o imposto estão indo parar no SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito. O município de Campo Largo diz seguir uma recomendação do Tribunal de Contas do Paraná apenas para cobranças extrajudiciais, de valores até R$ 1.200. A medida chamou a atenção. Para este advogado, não há nada de errado perante a lei. Mas a estratégia levanta dúvidas sobre a sua eficácia. É um tema polêmico. Algumas pessoas até alegam que isso vai dificultar ainda mais a vida daquela pessoa, que pode até ter mais dificuldades para conseguir saudar as suas dívidas. Mas em termos de legalidade, sim, o município está coberto nesse sentido. E sempre a orientação é correr para tentar resolver o quanto antes, porque essa dívida fica correndo não só com atualização monetária, mas também com juros. Então, quanto antes conseguir correr, fazer o parcelamento é o ideal. Para quem parcelou o IPTU, o primeiro pagamento deve ser feito até o dia 20 de março. A data de vencimento é a mesma para quem optou pelo desconto de 10% através do pagamento à vista. O imposto cobrado pelas prefeituras deve ser pago pelos proprietários de casas, prédios e comércios. Algumas pessoas, no entanto, podem ter isenção do tributo. Nós temos regras gerais, nacionais, que são as regras de imunidade, para instituições de educação, instituições de assistência social que não tenham finalidade lucrativa, ou seja, que não distribuam lucros para os seus membros e seus associados. E aí você tem isenções conforme o valor ou a metragem do imóvel, padrão do imóvel, a pessoa pode ter uma isenção até total. E isenções também graduais, também conforme algumas características que a prefeitura seleciona. Algumas isenções parciais, por exemplo, para aposentados, aposentados sem direito a desconto no IPTU. Na hora de pagar o imposto predial e territorial urbano, para quem vive de aluguel surge sempre a mesma dúvida. Essa conta é do dono ou do inquilino? Pela lei de locações, esse débito também é do proprietário, mas as partes podem negociar diferente no seu contrato de locação. Então a gente sempre recomenda, a pessoa que tem um imóvel alugado, confere no seu contrato de locação. Se não tiver previsão nenhuma, a responsabilidade é a do proprietário. Neste ano, o IPTU incide sobre 966 mil imóveis na capital. Desses, 14% são isentos. No campo, os produtores rurais estão preocupados com os prejuízos das seguidas quedas de energia elétrica. Em alguns distritos de Cascavel, este problema virou rotina. A crise energética em São Salvador deixa rastros de prejuízo. Acaba a energia, acaba a temperatura adequada do animal, ele começa a perder peso e acontece o amontoamento e eles morrem. Este aviário foi a principal fonte de renda da família por 25 anos. Há dois anos, o Hermes decidiu sair da atividade, depois de tantos prejuízos à produção causados pelas quedas de energia. O aviário é todo automatizado. Quando cai a energia, para tudo? Para tudo. Não tem como só ele, só tem a água que é manual. O restante é tudo automático. E o calor também, a temperatura, né? A temperatura sobe. Ela vai lá em cima, não tem como você controlar. Isso aí é fatal. Eu já cheguei a perder 1.200 aves num dia aqui. O distrito fica a 20 quilômetros de Cascavel. A rede elétrica que passa por aqui é antiga. Em vários pontos, encontramos fios encostando nos galhos. Pelas propriedades, moradores que acumulam eletrodomésticos queimados. A luz fica oscilando. Ela fica, vai, fica quase em meia fase. Daí quando ela volta, né? E fica desse jeito. A gente ficar tirando da tomada a geladeira, tudo dessa vez, não tem jeito, né? A gente não vê, né? Quatro, cinco vezes fui atrás, ó, perdi 500 litros de leite. Ah, tem que trazer nota do laticínio, tem que trazer isso, tem que trazer aquilo. Aí você vai lá em Catanduvo, que eu entregar lá em Catanduvo o leite. Eu trai de uma nota para entregar, porque daí paremos com tudo. Paremos com vaca, tá aí, ó. E a Band pediu informações a Coppel para ver se há previsão de manutenção desta rede para evitar estas quedas de energia. Mas até aqui ainda não chegou a resposta, vamos aguardar. A situação, você vê, é trágica para os pequenos, principalmente, para os grandes também, porque são perdas gigantes. Aves que morrem aos milhares quando há uma situação como essa, que não tem refrigeração, não tem energia para isso, não tem energia para trazer a água. O campo precisa disso, energia e água. É um problema localizado na região de Cascavel, mas fica, então, esse alerta para a produção da Coppel. O lado bom da história é que a eletrificação rural cresceu muito no Estado e hoje facilita a vida de quem está no campo. Obrigado pela sua audiência. Uma boa noite. Abertura 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 Vamos lá.